O que é que eu enjogne? Olha lá, vai! Olha lá! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Olha! Vai! Ó! É moleque! Olha lá, olha! Chega, né? Chega! Que é baixo? Ou vai? Olha lá! Vai! Olha! Olha! Pega! Vai! Pega! Pega, bonitão! Vai! Ô, menino! Pegou, mané! Acostumou já com a raiva agora! Vambora? Vambora, vamo! Quer que eu jogue mais? Deixa eu jogar lá! Vai, vamo! Calma! Ó! Ó! Joga! É tua! Corre, cara! Corre, corre, corre! 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 Tá mais caldo! Vambora, vamo! Hehe! Quer mais? Quer mais? Acostumou com a água agora, ó! Viu, menino? Viu, menino? Hehe! Acostumou mesmo agora, ó! Show! Vem, então! Vamo, vambora! Bom, galera! É isso! Sal quente aí, ó! Sempre passando... Passando o cachorro pela grama aí! Pra não queimar a patinha dele, entendeu? Porque... Imagina ter o pé no chão quente! É a mesma coisa! Valeu, galera! Vamo respeitar essa parada! Vem, então! Sempre pela graminha, ó! Vamo, tá? Vamo, tá?